Imagine um lugar onde é possível ver uma tribo de encolhedores de cabeça. E nesse mesmo ambiente, você encontra um primo direto do Pinóquio, o homem com um impressionante nariz de 19 centímetros. E que tal ver ainda uma réplica do homem mais alto, do mais gordo, e até da mulher mais feia do mundo? Ripley's Believe It or Not, ou em português, acredite se quiser, é o nome do novo Museu de Londres, que reúne esses e muitos outros fatos e seres curiosos para entreter o público. Aqui está em exposição um carro coberto com um milhão de cristais caríssimos, formando 50 símbolos famosos dos Estados Unidos. E uma representação do homem que recebeu implante de dentes de crocodilo. O visitante pode sentir como estava gelada a água do mar quando o Titanic afundou. Também é possível ver como são as execuções em cadeira elétrica. E já que até a lâmpada mágica do gênio está no museu, que tal pedir para nunca morar numa casa onde a mesa fica no teto? Ou para jamais casar, usando um vestido feito de papel higiênico? Seja qual for a sua motivação, esse lugar está cheio de histórias fantásticas. E aqui, até o anfitrião, o explorador americano Robert Ripley, desaparece misteriosamente. Acredite, se quiser. Obrigado.